Olá pessoal, não sei se vocês estão nos vendo aí. Não sei se o pessoal que estiver aí nos acompanhando. Aqui é o José Fernando Tavares, não sei se muitos de vocês estão aí e me conhecem. Eu sou o fundador da Booknando Livros e trabalho com livros digitais há vários anos. Hoje eu estou aqui com o Horácio, que depois vai se apresentar aí, para a gente falar de um tema um pouquinho diferente do que eu estou acostumado aqui a falar no canal, mas que vocês vão ver mais seguidas, mais vezes, esse tipo de conteúdo aqui no canal da Booknando. No caso, nós vamos falar um pouco sobre marketing, marketing em geral, marketing digital, marketing para editores, depois o Horácio vai comentar um pouco sobre essa questão. Mas que, enfim, nós às vezes produzimos o nosso produto e depois nós temos que fazer uma das partes principais, que é a venda, a apresentação desse conteúdo para o nosso cliente, digamos assim. Aí o pessoal está chegando, o Fábio. Horácio, você quer se apresentar um pouquinho? O que você faz? O que você anda aprontando? Olha, eu brinco que no mercado editorial só me falta figurinha de autor para completar o álbum, porque eu já vendi livro, já comprei livro, já distribuí livro físico, já distribuí livro digital, audiobook. Então, e assim, uma das ideias é talvez com o feedback desse curso, talvez lançar um livro com apoio a esse feedback. Eu acho que foi essa criação do curso acabou levantando um material muito interessante. Mas, de maneira resumida, estou há 14 anos trabalhando com livros profissionalmente. Comecei na Livraria Cultura como livreiro, com atendimento ali presencial, o que hoje em dia, por causa da pandemia, é uma coisa até um pouco mais exclusiva. E depois fui trabalhando em várias empresas, várias empreitadas, tanto com livro digital, quanto com distribuição de livro físico, na super pedido. Então, para mim foi muito interessante trabalhar nesse curso, porque eu tive que rever um pouco de cada uma dessas experiências e pensar tanto do lado do consumidor, a pessoa que falava comigo quando eu estava lá na Livraria Cultura, quanto do lado do editor de livros, que precisa de uma solução, que possa ser flexível, de um parceiro que possa ser confiável. Então, o curso foi muito construído em cima dessas duas experiências, tanto com o leitor, com o consumidor final, quanto com o profissional que produz e tem que vender o livro. Legal, Horácio. O Horácio falou bastante do curso, não tinha falado antes, mas essa live aqui está atrelada a um curso que a gente está lançando na plataforma da Booknando, né? Sobre marketing, não só marketing para livros digitais, tá? Marketing para audiobook, marketing para livros impressos, e também marketing, na realidade, para qualquer produto, né? Cursos, inclusive. Enfim, para qualquer coisa. Bem, nós vamos... Estou esperando o pessoal aí começar a chegar, mas eu quero já começar a entrar no vivo do nosso bate-papo, né? Que a gente falar um pouquinho sobre essa questão do marketing. Como a gente viu... A gente está vendo, né? Nós estamos sofrendo... Sofrendo. A gente tem aí uma enxurrada de... Como é que eu vou chamar? De insights, né? De propagandas, de publicidades, de todo tipo de produto. Uma vez tinha um artigo... Eu li um artigo da Cinti Leopoldo, muito interessante, sobre essa questão quando a gente fala de livros, né? Mercado literário em geral, seja digital ou não. E geralmente o pessoal fala sempre que o livro impresso concorre com o e-book, ou coisa desse tipo. E ela fazia notar, ela apontava essa questão. Na verdade, a leitura não concorre com a leitura digital. Ela concorre com outras coisas, né? Que aí são os vídeos, etc. Então, a grande questão dos editores é... Ok, eu tenho meu livro, eu produzi ele. Como é que eu apresento ele, etc? Como é que eu faço essa questão do marketing? Então, primeira pergunta para você, para a gente começar de verdade. O que é o marketing? Olha, no curso eu vou elaborando em cima dessa ideia. E uma das coisas que eu falo é que a palavra marketing atrapalha um pouco a gente. Porque marketing, você pensa, é uma palavra estrangeira, por mais que ela tenha se tornado muito comum. Mas ela quer dizer mercado, quer dizer você comercializar, quer dizer você vender. E um dos pontos muito problemáticos na venda e na distribuição de livros é que você separou a equipe do comercial da equipe do marketing. Sendo que são a mesma equipe, deveria ser a mesma equipe. Então, o marketing é, acima de tudo, você entender qual que é o padrão que se trabalha no mercado. Então, que tipo de livro, se eu for publicar o meu livro, está sendo vendido no mercado hoje, o que o meu leitor está esperando, ele está esperando broxura, está esperando capa dura, qual que é o preço que ele espera. Então, compreender isso, compreender o formato, compreender os meios de distribuição e compreender qual que é o comportamento do seu consumidor, tudo isso envolve marketing e envolve também o comercial, que é, no final das contas, por que alguém vai ter interesse no que você está lançando, por que alguém vai ter esse interesse e querer comprar aquele produto. Então, você, enquanto um profissional dessa área ou como uma pessoa que quer se aprofundar nesse tema, tem que compreender quais que são as nuances que estão envolvendo isso. Então, a produção, a distribuição e o consumo. Então, o marketing, ele abarca todos esses elementos. Legal. E a gente fala de marketing de livros, você acha que tem uma, tipo, eu vou comercializar uma caneca, vou começar copos. Qual é a diferença? Como é que eu... Eu sei que tem bastante diferença, mas, enfim, como é que você trataria essa... É uma ótima pergunta. Até certo ponto, é tudo muito similar. No curso, eu entro em dois conceitos muito importantes e que se aplicam a praticamente qualquer produto e, dependendo como você for trabalhar, até para serviços, que são os quatro P's do marketing e a jornada do cliente. Então, como e por que você cria o seu produto, por quais ações você vai estruturar ele daquele jeito e a jornada do cliente é como que ele vai descobrir isso e como onde que ele vai consumir isso. Então, no caso de um livro, o mais comum é, hoje em dia, numa livraria online, numa loja online, no marketplace, ou numa livraria física. No caso da caneca, pode ser que seja na mesma loja online. Mas, bom, dependendo da livraria, pode ser que ache essa caneca lá também. Mas você tem distribuidores especializados em caneca. Então, até o ponto de... Você vai pensar na produção. Caneca tem as suas particularidades. Você vai pensar na distribuição e na venda. Tem as suas particularidades também. Embora o livro e a caneca possam, em alguns pontos de venda, estarem juntos, você, na hora que vai vender uma caneca, vai querer conversar com os grandes distribuidores de caneca. Talvez com o pessoal da 25 de março. Talvez com o equivalente centro comercial no sul do Brasil, no nordeste do Brasil. Então, tem elementos em comum, porque você está vendendo um produto. Mas são essas particularidades do livro e da publicação. Eu falo muito de... Você vai fazer a produção editorial. Você vai preparar o seu texto profissionalmente, enquanto editora ou enquanto autora independente. Na hora que você vai levar isso para o público, na hora que você vai publicar, você toma várias decisões. Vou fazer o digital? Vou fazer o impresso? Vou fazer o audiolivro? E são essas decisões e por que ir para um ou outro canal que eu acabo discutindo no curso. Então, temos por um lado a nossa caneca e por outro lado o livro. No curso, eu me aprofundo nas opções de publicação que a gente tem de livro. E quais parceiros aí legais? Não sei se deu uma travada aqui, mas foi na minha internet, mas tudo bem. Horácio, uma coisa que... Para a gente complicar um pouquinho... Complicar um pouquinho essa questão do marketing. Eu acho muito interessante porque... Eu trabalho muito com os editores que fazem a produção. E, geralmente, a primeira pergunta que eu faço, que faço produção do digital, no meu caso, né? Mas a primeira pergunta que eu faço é... Como você quer vender? Onde você vai vender? Parece meio estranho até. Alguns editores, nem sei se gostam de responder essa pergunta, mas para mim que vou fazer a produção, faz todo sentido porque, dependendo do local, a plataforma onde você vai distribuir, é um tipo de produção diferente. Sim. Então, e obviamente... Obviamente, não é o meu caso. Eu não entro em questão de pedir como vai fazer a divulgação, como vai fazer o marketing, etc. Mas o local, né? A plataforma, a forma como você vai ser distribuído, a forma como você vai entregar para a loja, etc. Influencia a produção. E isso eu acho muito interessante quando a gente fala na questão do marketing em geral. Que as coisas estão todas conectadas, né? Você estava falando ali da... O pessoal de marketing tem que estar conectado um pouco, a gente estava conversando antes, né? Tem que estar conectado com o pessoal do editorial, né? Sim. Para entender o público-alvo, né? Fazer uns levantamentos, né? Entender como é que eu posiciono o meu livro, o meu conteúdo, né? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, essa questão, essa conexão entre os dois. Daí tem um outro ponto que eu gostaria também de entender, de a gente conversar um pouco, a tua opinião, enfim. Que é muitos editores ou autores, de modo específico, não olham para o próprio livro como um produto. mesmo porque o livro, ele complica um pouco porque ele tem essa característica de ser um produto, então, ali ele é comparável a uma caneca quando ele é produto, mas ele é também um fator cultural, ele é um elemento cultural, né? E é um elemento também ligado à educação, educativo, eu chamo de sacralização dos livros, né? Em geral, tem essa áurea, né? De que o livro é algo que me eleva, etc. Então, ele é um objeto complexo, então, nesse sentido, obviamente, eu usei o exemplo da caneca, mas ele é muito mais complexo do que vender uma caneca, né? Porque você está vendendo uma série de elementos. E tudo isso vai influenciar o marketing, né? Vai ter uma repercussão aí. Então, eu gostaria de ver, e para a gente começar, essas duas coisas, a conexão de editorial e marketing, não sei se eu compliquei, tá? Mas, e essa questão, e essas três características de um livro que vão ter o seu impacto lá na hora de fazer o marketing. No segundo módulo do curso, eu falo de uma das... Eu considero o elemento mais importante os metadados, porque se os metadados estão errados, se o resto do que a gente definir de estratégia não adianta. Se eu coloquei o preço errado, mais o segundo módulo, eu falo do ciclo de vida do produto livro e como entrar na lista dos mais vendidos, e outras coisas nesse sentido. Mas se eu falo de ciclo de vida do produto livro, eu falo de marketing de produto livro, por quê? Porque o primeiro passo é o editor e o autor independente, até mais do que o editor, entender que é um produto. Então, quando você pega essa parte dos quatro P's do marketing, do produto, do preço, do ponto de venda, da promoção, você é obrigado, ou eu gostaria que você pensasse, na hora de você compor cada uma dessas coisas, cada uma dessas peças. Porque cada uma dessas peças é que vai definir, às vezes, onde você vai vender, como você vai vender. Você comentou, por exemplo, do livro digital, que ele tem essa particularidade de, ah, se eu for vender na Amazon, eu vou fazer de um jeito X o livro digital. Se eu for vender um EPUB em outras lojas, vai ser de um jeito Y. No livro impresso, você tem coisas similares, onde você vai ter tiragens, às vezes, para redes de livrarias específicas, ou para parceiros que vendem porta a porta, de catálogo, que o pessoal, às vezes, faz edições mais baratinhas, que o custo de, por exemplar, é muito menor. Então, isso é o quê? O ponto de venda influenciando na criação do produto. Isso é marketing. Isso, quem está, quem vai editar, quem vai diagramar o livro, tem que estar alinhado com a equipe de marketing, que fez essa parceria, ou que quer fazer uma parceria, para vender esse produto em um lugar específico. Então, da mesma maneira que, e aí, em vários cases, em várias experiências, mais recentemente, com algumas rejetoras, que fizeram um livro que entrou para a lista dos mais vendidos, fez sucesso, e eu virei para isso e falei, gente, vamos fazer uma edição capa dura, vamos fazer uma edição de luxo, com fitilho, com hot stamp. Por quê? Porque você já consegue levar esse novo produto para outros pontos de venda, com outro olhar, com outro conceito. Então, você volta, lá no comecinho, você revê os quatro P's, é outro produto, é outro conceito, é outra ideia, você vai vender diferente, e a jornada do seu cliente, no descobrimento desse produto, ele vai descobrir algo diferente, algo de maior valor. E o preço, normalmente, acompanha, que é o que interessa para a editora. Você comentou uma coisa interessante, que eu cito no curso, que eu acho que são duas palavras que o pessoal acha estranhas, mas a gente faz, todo mundo faz isso hoje, que é o webrooming e o showrooming. E se fala muito do onicanal, omni-channel, que é você ter um vínculo entre a sua operação física e a sua operação digital, no sentido de que uma sempre sabe o que a outra está fazendo. Isso é muito, muito difícil de se fazer. Muito difícil. Entretanto, e por isso eu nem abordo esse tema no curso, o que eu abordo? Webrooming e showrooming, que é nada mais e nada menos do que você ir numa livraria, descobrir um livro legal e anotar no seu celular para comprar no Mercado Livre, ou comprar na Amazon. Então, você faz uma pesquisa presencialmente, mas você consome em outro lugar. E você tem um caminho inverso. Então, às vezes, você está, eu estou na minha casa, vi um livro interessante, eu separo isso porque eu quero ir numa livraria para comprar ele lá, porque talvez na mesma prateleira tenha alguma coisa que é interessante, além do livro que eu estou procurando. Então, por exemplo, o livro de, eu falo isso dos livros de marketing. Ah, eu sei que eu quero comprar o livro do Kotler, Marketing 4.0, ou o livro da Marta Gabriel. Além desses livros, será que tem alguma outra coisa? Então, você pode não ter uma estratégia de unicanal, que é uma coisa super complexa, mas você, editor de livros, autor de livros independente, tem que levar em consideração que o seu leitor, desculpa, vai descobrir o seu livro numa livraria física, talvez se ele não queira comprar lá, mas se ele entrar na Amazon, se ele entrar no Mercado Livre, se ele entrar em outras lojas online, ele vai achar o seu livro, vai achar com desconto, com frete grátis, com zero desconto. Isso é metadados, isso é estratégia de marketing, isso é a percepção do editor e do autor independente sobre o comportamento do consumidor. Então, se o cara descobre online e quer comprar presencial, está na livraria, você fez a parceria para o seu livro estar na livraria, o cara descobriu na livraria, mas não vai comprar lá, porque ele quer comprar mais algumas coisas, se ele vai comprar online, ele vai achar online fácil, então, esses elementos, eles são importantes para você, como muito pessoal do comercial fala, de não perder a venda. Se a pessoa ir lá, procurar o seu produto, e ela achar, e ela já tinha, já tinha decidido que ia comprar, a venda é sua. Se ele não achar o produto, poxa, aí o erro é de quem colocou o produto à venda, ou, pior, que não colocou o produto à venda? Pois é, aí entra numa série de questões, sobretudo a questão da, por exemplo, das próprias livrarias, a mudança que está acontecendo também no comportamento, hoje não adianta, você entra numa livraria e às vezes você sabe mais daquilo que o próprio vendedor está sabendo, então eles têm que estar sempre atualizados, porque você já pesquisou, você já viu, etc. Mas a livraria tem esse fator que você diz, o fator descoberta, eu gosto muito, por exemplo, aqui onde eu moro tem a livraria Scuritiba, eu gosto sempre de ir lá, de passear, eu trabalho com livro em digital, mas todas as pessoas que eu conheço que trabalham com livro digital amam também livro impresso, então é essa tipo, e eu gosto de ir lá, de passear, de olhar, de ver, e, cara, a gente sempre sai com um livro, sempre sai com um livro, que você descobriu, o passeio faz parte de uma experiência, e o livreiro faz parte de uma experiência, você chega lá com uma ideia de, ah, eu já li o livro X, tem alguma coisa parecida? Eu ouvia muito isso na cultura, e muitas vezes a pessoa saía com, chegava lá com uma pergunta e saía com três livros, né? É, ou às vezes você chega já, ah, eu quero esse livro aqui específico, aqui é legal, eu acho legal, porque tem alguns, não sei se é a livraria Curitiba, ou outras fazem isso, ou outras livrarias fazem igual, mas se eu não encontro o livro que eu estou procurando, eles já me diz, ó, tem no site, tem assim, se quiser, eu mando vir aqui para você, ou alguns, até, tem um que falou, tá aqui, tem o nosso site aqui, ó, se quiser comprar lá, então tem essa relação ali, quando eu não encontrei o livro físico ali, na livraria, fisicamente eu, eles mesmo me indicam onde encontrar, eu achei isso bem bacana. Isso é um ponto importante que você fala, Fernando, eu estou trabalhando com o pessoal da um livro, da Metabracia, que são especializados em impressão sobre demanda, impressão por pedido, e, normalmente, você vai atender um pedido de marketplaces, mas, a um livro tem trabalhado cada vez mais com livrarias, então, esse processo que você descreveu, de, ah, eu estou procurando o pequeno príncipe, poxa, não tenho aqui disponível no meu estoque, mas, eu consigo encomendar, agora, existe essa possibilidade no Brasil, de você fazer isso com um livro que impressão sobre demanda, então, um livro que não estaria no estoque disponível de ninguém, vai ser aí, em 48 horas, impresso enviado para a livraria, para atender um pedido, somente quando essa venda acontecer, o que é, para o mercado brasileiro, é uma grande revolução, tem editoras que, a minha própria editora, Tasset Books, cujo conceito é, 100% pautado, dentro do modelo de impressão por pedido, então, eu não vou fazer uma tiragem, eu vou publicar, publicar os meus conteúdos, publicar os meus livros, e trabalhar a divulgação, quando acontecer uma venda, são os meus parceiros, seja no livro digital, seja no modelo de impressão sobre demanda, que vão atender esse pedido, então, esses dois modelos de negócio, eu abordo eles, no curso, e como que isso é, hoje, muito, muito acessível, para editoras de qualquer tamanho, então, é muito, é muito importante esse aspecto, do marketing, e eu falo, o curso é marketing na prática, eu falo realmente, na prática, de certos elementos, de preços, de valores, de modelos de negócio, de como, uma editora, que é uma, duas pessoas, consegue montar uma estrutura de distribuição, com serviços profissionais, sem ter um custo de investimento alto, é muito mais você compreender qual é o conteúdo que você fez, e qual é o público que tem interesse nele, que você vai conseguir, hoje, com as ferramentas disponíveis no Brasil, para qualquer MEI, vender o seu livro, praticamente, todas essas livrais que tem, físicas que tem no Brasil, e, claro, no digital, também é uma coisa bastante fácil, você tem, você tem a Bookwire, que faz esse serviço do livro digital e do seu audiobooks extremamente bem. Legal, aqui o pessoal, deixa eu só cumprimentar um pouco o pessoal que está escutando a gente, o Alexandre Santana, cara, muito bom ter você aí, aí tem o Dorival, a Maria de Fátima, o Lino, inclusive o Lino está pedindo, esse modelo, afirmando, na verdade, esse modelo de impressão não é usado pela Amazon, não sei se a Amazon utiliza, não sei se utiliza o preço, não sei se utiliza o preço, no Brasil não, no Brasil não, eu estava conversando com uma editora que me disse hoje mais cedo, e eles estão fora do Brasil, estão no exterior, e queriam começar a vender no Brasil, e uma das opções que eles estavam tentando usar era a venda, nesse modelo de impressão sobre demanda, da Amazon, que é o Amazon KDP, só que isso não funciona no Brasil, por quê? Ah, a Amazon não vende no Brasil? Vende, mas esse livro não é impresso no Brasil, esse livro é impresso nos Estados Unidos, se demora, se você pegar, você vai encontrar esses livros, você vai encontrar a página do produto, e o prazo de entrega é de um a dois meses, por quê? Porque não está no Brasil, não vai ser impresso no Brasil, não vai ser despachado no Brasil, então, essa opção, por meio da Amazon, ainda não existe para o Brasil, infelizmente, não tem uma previsão, e é um dos pontos que eu falo, que agradeço ao Lino pelo comentário, a diferença entre soluções amadoras, ou soluções para autores, e soluções profissionais, então, quando você vai fazer esse tipo de uso dessa solução da Amazon, você tem uma série de elementos dos quatro P's do marketing que estão travados, você não define as características do preço, você tem um preço mínimo e um preço máximo, você não define as características da sua publicação, então, o tipo de papel, você tem três, quatro opções, então, e claro, você não define o ponto de venda, você vai vender em um único lugar, então, você não tem uma solução que possa ser classificada como profissional, porque você depende de um parceiro. exato, eu queria justamente que você explicasse um pouco melhor essa questão que era um ponto que eu queria, essa questão de soluções amadoras e soluções profissionais, você começou já a explicar essas limitações aí, que é, tal fato que você está muito amarrado a um só, a um local só, como é que é que funciona isso ali? Então, quando você, por mais que a Amazon seja uma das principais lojas online, a partir do momento que você não tem um pleno controle sobre o preço do seu livro, sobre o ponto de venda do seu livro e sobre as características físicas do seu livro, você não tem uma solução profissional, porque o profissional, ele tem a opção de vários elementos, ele controla a precificação, ele controla os pontos de venda, porque é a partir desses elementos que ele monta a estratégia. Então, se eu for vender para a livraria independente do João, eu vou precificar talvez de um jeito, se eu for vender para a rede Curitiba, eu vou precificar de outro, vou ter uma quantidade de livros que vão ser pedidos que é diferente. Então, falando especificamente do livro digital e do livro impresso, no livro digital, no Brasil, você pode colocar o seu livro digital à venda enquanto autor independente com o seu CPF, pela Kobo, acho que pelo Google ainda dá para fazer isso, claro, pela Amazon, com Kindle, mas você fica a preço A. Contratos super específicos com descontos extremamente agressivos e você precisa respeitar o modelo de negócios que eles definiram. Então, se eles falaram, vou te dar 3, eu vou ficar com 7, acabou. agora, você não tem o controle de vários elementos. Quando você vai fazer a distribuição numa Bookwire, por exemplo, que é uma ferramenta profissional que vai te permitir ter acesso a todas essas lojas, mais modelos de negócio como biblioteca, como assinatura, você pode, se você quiser, se faz parte da sua estratégia, colocar o seu livro gratuito. Faz parte de uma estratégia num final de semana, você vai divulgar, vai investir em anúncio. Então, quando você tem essa possibilidade de mexer nos elementos do seu livro, eu considero que isso é uma solução profissional. E, normalmente, essa solução, ela está disponível para a pessoa jurídica, para quem tem CNPJ, para quem é uma empresa. Da mesma maneira que você tem com o livro, com a Meta Brasil, isso no modelo de impressão por pedido, impressão por demanda. Você consegue mandar imprimir um livro em qualquer gráfica. Imprimir e entregar, eu sempre brinco que é assim, imprimir e entregar é a parte fácil. O que um livro faz no modelo de impressão por pedido é imprimir, entregar em 48 horas num pacote profissional e, se isso for extraviado, eles façam atendimento ao cliente, eles façam em pós-venda. O editor do livro, o editor profissional de livros, ele está focado em fazer livro, que é o que ele sabe fazer. Ele está focado em divulgar esse livro, em ter um bom relacionamento com o autor, com o revisor, com o diagramador. Não em pegar, fazer um pacote e ir nos correios para ver se coloca lá no módico. Não, deixa isso para outra pessoa, se foca naquilo que é a sua especialidade. Então, você tem soluções para diferentes níveis de profissionais. O que eu acho interessante e eu coloco isso no curso é, nem todo mundo começa profissional. Eu mesmo estou aí há 14 anos trabalhando com livros se vou aprendendo um pouquinho a cada ano, pegando dicas em diversos lugares com diferentes profissionais e sempre você começa com uma solução que às vezes não é profissional ou com uma solução que é gratuita por 30 dias. Então, o importante é começar. A partir do momento que você tem volume, que você vê que tem público, vá para uma solução profissional, porque aí você ganha escala. se você vende 100 livros, você vende 1.000 livros, seja digital ou físico, você vai ter quem, enquanto parceiro, possa resolver esse problema para você. Então, isso é muito importante de você utilizar a ferramenta certa para o seu tamanho, para o que você está tentando fazer, mas não ficar preso numa solução simplesmente porque ela funciona. Entendi. Eu achei muito bacana essa definição. Então, resumindo, praticamente o marketing profissional, o editor que tem um marketing profissional é quem controla realmente tudo o que está acontecendo. O mais amador, vamos dizer assim, é quem delega todo esse controle para alguém, enfim, e não controla muito sobre o produto. Me faz pensar um pouco que é muito parecido com a produção também. Quando eu falo a produção de livro, no meu caso, dos livros digitais, qual é a diferença em você fazer por conta, é que o que você faz por conta, você vai fazer sim, e é interessante. De ter controle. Exato. Você falou do livro digital, eu cito, quando eu entro nos detalhes da tecnologia, o que é livro digital, por que PDF não é livro digital, porque PDF não é comercializável dentro das estruturas hoje de distribuição de livro, mais, principalmente, que você tem a opção de fazer, a partir de um documento de Word bem diagramado, você consegue fazer um livro digital? Sim. Só que é um livro digital simples, é um livro digital não profissional, não é um livro acessível, não é um livro, tem uma série de conceitos que são mais complexos, que envolvem outros profissionais que mudam o degrau, o degrau e o valor e a qualidade final do seu produto. Então, embora você possa fazer um livro digital simples e correto do ponto de vista técnico, se ele for ser consumido por um software, por exemplo, que lê o texto para uma pessoa que tem deficiência, se você não formatou esse livro corretamente, não fez as configurações corretas, essa experiência vai ser pela metade. Agora, se você tem um profissional que sabe como funciona o Epov 3, acessível, sabe como tem que organizar esse conteúdo, é um produto completamente diferente e tanto que os editais do governo eles exigem um Epov 3 acessível, eles pedem esse nível de qualidade profissional do produto digital, porque eles entendem que são coisas diferentes, um PDF, um Word é uma coisa, é uma solução simples, é algo que funciona, o Epov 3 acessível, ele é literalmente acessível para muita mais gente, pessoas que têm deficiência visual e outros tipos de deficiência, então, são conceitos de produção diferentes. Legal. Horácio, deixa eu continuar o nosso bate-papo aí, você tinha mostrado uma tela que eu achei muito interessante para compartilhar com o pessoal que está seguindo a gente aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questões aí, é só colocar no chat o que o Horácio responde, aproveita aí que ele está disponível e ia responder, tá? Eu tinha mostrado um slide que era um pouco, que é interessante para quem está começando para o amador, mas não só para o amador, entender um pouquinho vantagem e desvantagem da distribuição dos vários tipos de formatos, né? Então, no caso aqui, nós, digamos assim, nos concentramos só em três, né? O e-book, o impresso, o áudio livro. Gostaria que você apresentasse, falasse um pouquinho aí mesmo, porque para orientar, às vezes tem editor que até me pede isso, diz, ah, será que vale a pena fazer um audiobook? Tem um pouco de confusão ainda na questão do audiobook, né? De como funciona isso, mas que são mercados diferentes, né? São produtos diferentes, diferentes, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para você apresentar para a gente um pouquinho sobre isso. Obrigado, Fernando. Realmente, são produtos, podem ser produtos bastante diferentes, tanto que um dos pontos que eu levanto é que o audiobook, ele herda muito, muito da sua estrutura da indústria da música. Então, modelo de negócio, tem algumas ideias que são vindas da indústria da música diferentes no modelo de negócio do livro e isso assusta alguns editores. Para preparar esse material do curso, eu fui, e eu agradeço o Fábio Herrara da Tocar Livros, eu fui conversar com ele para entender um pouco melhor alguns desses elementos e... na hora de você tentar apresentar uma coisa complexa, eu acho que é muito mais fácil quando a gente traça comparações. Então, por que que o livro digital tem um preço X e o livro impresso tem um preço Y e o audiobook tem um preço W? Então, eu montei essa tabela depois de muito pensar e muito rabiscar, eu montei essa tabela para tentar explicar alguns dos elementos e qual que são as vantagens e talvez até um próprio, uma estrutura de marketing que eu uso em parte para a Tacit Books para esses produtos. Então, por exemplo, o custo de produção de um livro digital e a complexidade de criar esse tipo de produto ela é relativamente baixa, né? Você tem a bolinha verde e fala, não, é ok. Já com o livro impresso isso se torna mais complexo. Você pode diagramar um livro impresso no Word? Pode, mas você não vai ter o controle que você tem numa ferramenta como o InDesign. Da mesma maneira que se você for fazer um audiobook, ah, eu posso gravar no meu celular. Poder você pode, mas não vai ser um produto profissional. Você não é um narrador profissional, você não tem condição profissional. Então, são, embora sejam publicações a partir do mesmo conteúdo, elas têm estilos e estruturas de criação e a complexidade de criação que são diferentes, custos de produção diferentes e também na hora que a gente vai para o marketing, então, para a divulgação e para os modelos de negócio, eles são diferentes. O livro digital é, a maioria dos livros digitais tem menos de um mega. Você distribui livro digital hoje com uma imensa facilidade. Já audiobook, a maioria tem gigas, são muito, muito pesados, são muito grandes. Então, são essas características que acabam definindo como você distribui, como que um em relação ao outro pode funcionar melhor ou ter mais vantagens. Então, por exemplo, o livro digital ele é ótimo para você começar a trabalhar o seu conteúdo. Entretanto, o retorno do investimento do livro digital costuma ser baixo. Por outro lado, do livro impresso que é o principal formato, o retorno de investimento se você faz um trabalho legal costuma ser consideravelmente maior. As pessoas, até pela precificação, as pessoas já pensam, ah, o livro impresso por R$ 49,90, ok, é aceitável. Um livro digital por R$ 49,90, se não for um livro técnico, ou for, sei lá, uma compilação, a pessoa fica meio que com o pé atrás. Da mesma maneira que o audiobook ele tem as suas características e o retorno do investimento do audiobook, hoje em dia ele varia bastante. Você tem audiobook de não ficção que sai super bem. Audiobook de ficção que sai super bem e ambos que podem não funcionar. Então, é um mercado que tem como vantagem, e eu vou passar até para o próximo slide, que tem como vantagem algumas diferenças do audiobook, que são muito importantes que às vezes a gente não vê. Por isso que eu montei essa tabela comparativa. Então, o audiobook, e eu falo isso quando eu entro no detalhamento da tecnologia do audiobook, custos de produção, o audiobook ele não requer letramento. Então, você pode ser uma pessoa que foi alfabetizada, mas você pode não ter intimidade com o livro. Ah, eu não leio, Horácio, eu não gosto de ler. mas você escuta música, você escuta rádio, você escuta podcast. Então, o audiolivro, ele tem um alcance porque ele tem um público que talvez não vá ser um público leitor nunca, ou que possa se tornar um público leitor. Então, você vai ter um consumo em termos de interface e de experiência muito diferente, por exemplo, de um livro impresso. Porque o livro impresso, você precisa estar com o livro impresso em mãos, você precisa dedicar 100% da sua atenção para consumir o livro impresso, diferente do audiobook. Que você pode, eu ouvi um audiobook do The Witcher, muito legal, por sinal, do Mauro Ramos, eu ouvi ele indo trabalhar, dirigindo. Ou você pode ouvir lavando louça. Então, são maneiras de consumir diferentes que são significativas na hora de você pensar na produção desse produto. Então, e também são significativas na hora de você distribuir esse produto e na hora também de precificar. Então, você pode ver até mesmo audiobooks que são mais caros do que o livro impresso. Por quê? Porque às vezes o seu livro impresso, ele, para você sentar e ler e tal, você vai gastar 35 horas. Aí eu dou uma, isso é um cálculo, uma referência, um link que tem aqui embaixo na apresentação. Então, ah, 35 horas para ler isso. mas com alguém narrando esse livro para você, contando isso, acrescentando nuances, o consumo disso pode ser maior no audiobook. Então, é um produto maior, é um produto que tem outras, outro nível de experiência, tem alguém contando isso para você. Da mesma maneira que o e-book, ele costuma ser precificado um pouco mais barato porque aspectos da distribuição são mais simples por causa de ser um conteúdo digital e você, a maioria das pessoas, eu tenho como referência a minha esposa, você consegue ler um livro digital no seu Kindle, você consegue ler o seu livro digital no seu celular, no seu tablet, em um computador. Então, muitas vezes a pessoa, ah, esqueci o meu Kindle em casa. Tudo bem, puxa o celular, você tem um aplicativo, você consegue ler na rua. Então, o consumo é diferente, a relação é diferente. E aí, com essa tabela, uma das intenções será mostrar, olha, você tem pontos fortes e pontos fracos ou pontos de atenção em cada um desses formatos e que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode ir compondo o seu marketing, o conteúdo que você cria a partir daquele texto original ou daquela história original em vários momentos. Pode começar com uma prevenda com e-book, depois o lançamento você vai fazer com impresso, seis meses ou dois meses depois você lança o audiobook para retomar ou cativar o novo público. Então, são estratégias que são possíveis e que é importante o editor e o autor independente saber dos custos, das dificuldades, das possibilidades e, claro, das oportunidades comerciais e quem te ajuda no Brasil a fazer isso. Principalmente no caso do audiobook que é caro de produzir, é complexo de produzir, você vai ter a Narratix, você vai ter a Bookwire, você vai ter a Toca Livros que é uma das principais gravadoras de audiolivros no Brasil com estúdio, com narradores próprios, com distribuição, com venda. Então, você não precisa fazer esse tipo de coisa sozinho. Você pode buscar parceiros e eu abordo isso no curso. para cada um desses formatos, quais são as dificuldades, quais são as vantagens e com quem que você vai falar. Ah, não empresto, não tenho dinheiro para fazer uma tiragem. Ok, vai lá, fala com o pessoal de um livro, você não precisa fazer uma tiragem. Se preocupa em divulgar o seu livro, em vender seu livro. Ah, agora tem um pedido de uma livraria. Agora sim você vai fazer uma tiragem. Você está mutado, Fernando. Muito boa essa apresentação dos vários tipos, porque às vezes o que eu percebo sobretudo quem está começando no meu caso eu acompanho mais quem está começando nos livros digitais querem utilizar as mesmas estratégias de marketing, de vendas, do impresso, como se isso passasse meio que em automático para o livro digital. Em vez, não é assim e a mesma coisa vale e não é assim também. Muito mais diferente ainda na questão do áudio livro. Então, aqui a gente volta num tema que praticamente todo o marqueteiro, vamos dizer assim, de modo geral, que o pessoal, a gente ouve meio que por tudo, mas que está se tornando o centro do modo como a gente produz conteúdo, que é a experiência do usuário, a experiência de quem vai usar esse livro. muitas vezes quando a gente faz livros impressos, a gente olha muito mais a nossa experiência, a experiência do editor, a experiência que ele tem e um pouco menos, tem caso e caso, obviamente, mas um pouco menos a experiência de quem irá ler. No caso do digital e no caso do e-book, no caso do áudio livro, a experiência da pessoa e o problema dessa experiência é que ela é variável, como você mesmo falou, ela muda completamente. Então, tudo isso vai influenciar o modo como eu faço a produção, vai influenciar o modo como eu, sobretudo, como eu apresento esse produto, porque na realidade o marketing é isso ali, eu apresento, eu tenho esse produto aqui, para serviço, geralmente, a gente usa essa ideia do marketing é a solução para o teu problema, você tem um problema e eu estou te entregando uma solução, estou apresentando a solução. Eu estou lidando com uma dor que você tem, um áudio, que funciona muito bem nesse sentido daquela frase típica do pessoal falar, mas se eu não gosto de ler, eu não leio, não, tudo bem, tem um áudio livro, você pode ouvir, não precisa ler. Não precisa ler, então. E aí, pegando um gancho disso que você comentou, num áudio livro, e a gente viu muito isso, Fernando, no caso, o livro digital, do pessoal que quer chegar e agora, no livro digital, eu posso colocar áudio, posso colocar vídeo, posso colocar interação, e aí tem dois elementos. Um, por quê? O seu conteúdo iria se beneficiar de ter interação, de ter áudio, de ter vídeo? Às vezes, não, às vezes, você só vai atrapalhar a leitura. E dois, você é especialista de interação, você é um game designer, você sabe como que esses elementos podem contribuir, você é um videomaker, você sabe editar vídeo, você sabe editar áudio. Então, tem a questão de vai enriquecer a experiência, sim ou não, para quem? E você consegue enriquecer essa experiência com qualidade, e a mesma coisa se transfere do livro digital para o audiolivro. Tem muitas vezes que você vai ter um autor que vai falar, ah, não, eu quero narrar o livro. Mas o autor, por mais que seja interessante, não é um narrador profissional, você vai passar muito mais tempo para ter material que possa ser usado, que possa ser utilizado na versão final, e, por outro lado, você vai ter gente que vai falar, ok, eu quero três narradores diferentes, um para as mulheres, um para os homens, um para as crianças, e não necessariamente isso vai enriquecer a sua experiência no audiolivro, mas com certeza vai aumentar o custo de produção. Então, você ter um bom narrador e você ter três narradores, sendo que você poderia ter resolvido com um único bom narrador, faz diferença no seu custo, faz diferença no tempo de produção, então pensar o porquê você quer oferecer aquela experiência, se o seu público vai gostar, vai achar interessante, às vezes na internet simplesmente vale a pena perguntar, ah, o que vocês acharam, o que vocês acham se a gente colocar dois, três narradores, e colocar teste, e fazer essa pergunta, eu gosto muito do trabalho que o pessoal fez a Martins Fontes do The Witcher, com o Mauro Ramos, que é um narrador, super dublador, super conhecido, faz o Pumba, faz um monte de personagens, famosos, o Pumba do Rei Leão, e nesse livro, é ele narrando todos os personagens dos livros de contas do The Witcher, e ele narra personagens que são completamente diferentes, mas ficou muito bom, por quê? porque esse material foi feito uma boa pré-produção, foi preparado adequadamente para se tornar uma boa experiência no audiolivro, então, e aí, eu faço um pequeno gancho que eu sempre comparo, entre o livro físico e o livro digital, que é como se você levasse uma versão de um livro, de um romance, para o teatro e para o cinema, o teatro tem as suas características, tem as suas vantagens, você é ao vivo, você transfere mais emoção, e o cinema tem tria sonora, o cinema tem ângulo de câmera, tem direção de câmera, então, você não pode tratar tudo por igual, porque não são coisas, né, então, você tem a versão do teatro, você tem a versão do cinema, você tem a versão do livro, e cada um tem a sua linguagem e suas vantagens e seus problemas. Legal, Horácio, então, vou te pedir o seguinte para nós começarmos, aí um pouquinho terminando o nosso bate-papo, quem sabe a gente faz outro também sobre esse tema, que tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu queria que você deixasse duas dicas práticas aí para o pessoal que está vendo a nossa live aí ou que vai ver depois, e eu estou pensando aqui no autor, eu estou pensando no no editor que ainda está naquela área de amador, vamos dizer assim, mas que está querendo aprender, começar a posicionar melhor o próprio produto, o próprio conteúdo, né, queria que você encontrasse duas dicas práticas aí para deixar para eles, e ao mesmo tempo eu vou colocar aqui um cupom de desconto para o pessoal que quiser dar uma olhada no curso, Floraço, nós lançamos esse curso na plataforma faz poucos dias, tá, da Booknando, depois eu vou deixar o link aí embaixo aí, e é uma iniciativa um pouco diferente, geralmente na plataforma eu sempre mantenho cursos técnicos, mas agora a partir desse ano eu estou abrindo um pouco para mais tipos de curso para atender um público maior, e por uma demanda que o pessoal sempre pede, ok, sobretudo autores ou editores que estão começando no digital, me dizem, ah, eu fiz a produção, mas como é que eu vendo, enfim, muitas vezes você dá consultoria mais sobre marketing do que sobre produção, né, então eu achei legal começar a colocar um conteúdo que seja bem prático, então mão na massa, como são os cursos da Booknando, ou seja, mais técnicos mesmo, mão na massa, e, mas sobre temas um pouco mais amplos, aí a gente vai ter, por exemplo, estamos preparando aí um curso legal com uma professora especialista sobre tipografia digital, que vai ser muito legal, tem um curso de UX, tem algumas coisas assim que estão aí por chegar, bem bacanas, né, bem, vou deixar você aí dar essas duas dicas aí para o pessoal. Maravilha, obrigado Fernando, primeiro assim, pelo convite, a gente conversou inicialmente sobre uma ideia de um curso anos atrás, o curso era originalmente sobre metadados, ele acabou, eu acabei passando pela Literary Books, acabei passando por várias experiências, e isso me permitiu você com que o curso ganhasse uma estrutura mais robusta, maior, mais um dos elementos que continua firme e que é provavelmente essencial, são os metadados, e a gente fala de metadados, e o pessoal sempre coloca diferentes tipos de metáfora, mas eu fui bastante claro logo no terceiro módulo, que é o último, eu falo, olha, metadados, se apenas isso estiver errado, tudo está errado, porque se seu título está errado, se o nome do seu autor está errado, se o preço está errado, se a sinopse está errada, está tudo errado, sua estratégia não vai funcionar, então, eu entro em detalhes sobre essa questão dos metadados, a importância disso, do poder, e o impacto disso, como o assunto Bissac, das palavras-chave, como isso pode realmente mudar suas vendas, e, então, metadados, a informação que o seu leitor vai encontrar sobre o seu livro na internet, se isso estiver errado, ele vai entender errado, ele vai comprar o produto errado, você pode até ter problemas a pessoa, ah, não, mas se eu queria capa dura, você preencheu errado, colocou que era brochura, a pessoa vai te devolver, vai atrapalhar sua reputação, então, metadados, eles são absolutamente essenciais, e aí, junto com a questão dos metadados, eu amarro aí na segunda dica, é, use boas ferramentas, você comentou, às vezes, você tem um editor que é mais amador, e o que eu tenho encontrado, é, não, tanto os editores amadores, mas editores bons com ferramentas amadoras, com ferramentas ruins, né, com parceiro errado, ah, eu quero colocar o meu livro à venda impresso no Brasil e no exterior, vai falar com o livro, eles fazem isso, ah, eu quero vender o meu livro digital nos Estados Unidos, vai falar com a Bookwire, eles fazem isso, então, procure a ferramenta correta para o que você quer alcançar enquanto objetivo, ah, eu quero estar à venda no exterior, como que eu faço? Tem alguém no Brasil que faça isso? No curso, a gente responde essa dúvida, tanto para livro digital, impressão sobre demanda e audiolivros, além disso, no caso dos metadados se aí fechando, você tem no Brasil uma iniciativa muito legal, que é a mercadoeditorial.org, né, que foi um pessoal que também foi muito, muito colaborativo e permitiu que me autorizou a explorar um pouquinho alguns recursos do site, que é uma ferramenta, é um serviço de gerenciamento de metadados para editoras gratuito, então, você passa a ter uma ferramenta profissional importantíssima gratuitamente e eles oferecem treinamento, você tem também no Brasil o pessoal da Metabooks que faz esse tipo de trabalho, que tem uma estrutura de uma tecnologia um pouco diferente, então, procure parceiros que possam te dar as ferramentas para você crescer, não fique focado apenas assim, ah, o Kindle da Amazon funciona, aquele parceiro imprime o livro para mim, está meio caro, o acabamento não é legal, mas ele faz, não, 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 não aceite uma solução pela metade, você no Brasil neste momento tem soluções profissionais que podem transformar uma editora de uma ou duas pessoas em uma editora relevante, por quê? Por causa do conteúdo e da divulgação desse conteúdo. Beleza, beleza, então, Horácio, eu te agradeço, tá, nossa live aí, vamos, 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 chegando ao fim, como eu disse, eu gosto, eu chamo esse momento de sushi de ideias, né, porque a gente, é aquela, o sushi é aquele conteúdo pequeno, mas saboroso, né, tem muito conteúdo aí para, para ser, para ser aprofundado, para pesquisar, insights, etc, quem sabe a gente mais para frente organiza um outro live sobre algum tema específico que surgir, quem sabe até dos insights, dos feedbacks que o pessoal aí vai trazer, beleza? Horácio, eu te agradeço, agradeço o pessoal que participou aí, tá, o Lino, o Marcelo, aí tem a Maria de Fátima, tá, o Fábio tá aqui comentando, o Alexandre já tinha comentado, enfim, todo o pessoal que participou aí com a gente e o pessoal que vai também ver essa live depois, deixa os comentários de vocês, perguntas também aí no vídeo que eu acho que é bacana e na medida do possível a gente vai responder para vocês, beleza? É isso aí. Horácio, um abraço para você. Obrigado, abraço, Fernando. Tchau. Tchau. Tchau.